Fala aí Platina, você tá bom? Bem, comecei aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, hoje eu vou trazer um vídeo de dicas pra vocês, galera Então lá vai a primeira dica, né bem? A dica aí, muito top, galera Lembrando, Platina, eu tô com um servidor mod aqui, tá galera? Esse cutelo aqui, tropa, tem muita gente que não sabe desse cutelo aqui, ó Tem muita gente mesmo, que o que? O cara compra o patrocínio, ganha esse cutelo, ganha um machado de ferro E o que acontece, galera? Quebrou o facão, quebrou esse cutelo O cara vai e quebra ele, né? Termina de quebrar e destrói ele, joga fora E aí o cara fica o resto do servidor sem cutelo, né tropa? Aí tem que ficar farmando no bastão, né bem? Por quê? Porque esses bast... é... Agora tá bem difícil, né tropa? Você conseguir esse cutelo, conseguir achar um facão aí Nas salas de cartões depois da última atualização, né Platinovski Mas, hoje eu venho trazer pra você, galera, uma dica, tá? Que tem muita gente que não sabe, tropa Se você fizer uma sala de cartão verde ou azul Ou até numa caixa mesmo da rua aí, você vai conseguir achar um cutelo desse Vou colocar uma fundação aqui, colocar uma bancada A mesa de esquema, né? Uma bancada Dá pra você aprender esse cutelo, Platinovski Olha aqui, ó Você vai gastar 120 peças, Platinovski É muito barato, é de graça praticamente, ó 120 peças pra você aprender ele Aprendeu? Beleza Aí você vai ter lá na sua base essa bancada avançada aqui, ó Bancada, né, de trabalho Deixa eu fabricar uma aqui também Essa bancada aqui, ó Você vem aqui em reparar, Platinovski Lembrando que você vai reparar esse facão, esse cutelo que você tem na mochila Que tá travado pra você, ó Tá vendo? Você só vem aqui em reparar, ó Você clica ali no cutelo Repara ele com peça e com ferro, tá? Pouca coisa, Platinovski E aí, ó, você tá com o cutelo novinho de novo Tá vendo? Você volta com o seu cutelo novinho de novo, ó Lembra que ele tava com metade da vida, ó? Você voltou com o seu cutelo aí Novinho em folha, né, bem? Então você fica com o seu cutelo do começo até o fim do servidor, galera Até o fim Você nunca vai perder seu cutelo, tá? Não vai ter aquele problema de Não conseguir mais achar cutelo Não conseguir achar facão na sala de cartão Ou farmando rua, esse tipo de coisa Você vai farmar rua aí Do começo ao fim do servidor com o seu cutelinho É... Outra dica, Platinovski Olha aqui, galera Vocês podem ver quando você vai pular essa fundação, ó Uma fundação mais ou menos dessa altura Você consegue pular normalmente, tá vendo? Aqui, galera Se tiver uma fundação um pouco mais alta do que essa Deixa eu colocar aqui do lado pra vocês verem mais ou menos Aí, ó Uma fundação dessa altura aqui, ó Você já não consegue pular, né? Olha aí, ó Tá vendo? Só que a cabeça do personagem ainda fica pra cima, né, troca? Você passa com a cabeça do personagem pra cima da fundação Só que você não consegue pular Só que tem uma dica, Platinovski Pra você subir nessa fundação, ó Tá vendo? Eu consegui subir porque tem uma estratégia, tropa Então você fica trocando tiro ali E aí, o pai amado Tá uma trocação insana Então, galera Tem uma dica, tá? Pra você conseguir subir nessa fundação alta, tropa Tem uma outra mais alta ainda aqui, ó Dá pra você subir, tropa É um absurdo, galera É literalmente um absurdo mesmo Tem muita gente que não sabe disso daqui, ó Aqui, tropa Vocês podem ver, ó Quando você vai pular, você não consegue nem pular por cima da fundação Tá vendo? A cabeça do personagem fica pra baixo Só que usando essa dica Olha só aonde que vai a cabeça do seu personagem Olha só Olha aí, ó Você pula praticamente o personagem inteiro pra fora da fundação, galera E olha a altura que dá essa fundação É a altura máxima que você consegue colocar A dica é a seguinte, galera Tá vendo aqui no analógico Aqui onde você aperta pra correr, ó Vocês podem ver ali, tropa Que se você simplesmente apertar e jogar ele pra frente O seu personagem vai pular normal Só que se você clica nele aqui, ó Vocês podem ver que se você só clicar nele Ele vai se mexer bem pouquinho, tropa Então pra você subir na fundação alta Pular mais alto do que o normal Você só clica em cima, tá? Você não aperta ele pra frente, ó Tá vendo que eu apertei pra frente? Você não faz isso, tá? Aí, ó Ele vai pular normal se você apertar pra frente Mas se você só clicar nele ali, ó Ele vai só, tipo, mexer um pouquinho pra esquerda Ou um pouquinho pra direita, ó Ó, se você apertar correndo, ó Tá vendo? Não passa Se você fizer isso aqui, ó Só clicar em cima e ficar pulando Ó a altura que ele vai, tropa Tá vendo? Então a dica é essa, ó Pra você conseguir pular alto Ali também, ó Que é em Harbour, né? Que tem aqueles containers ali Que tem aquela caixa de arma, aquelas coisas Eu vou ir ali pra mostrar pra vocês, galera Do que eu tô falando, tá? Então, Platinó Se você quer pular alto Você não aperta o personal Você não aperta o analógico Pra poder, é... E o personagem ir correndo, tá? Você só clica no analógico Se você só clicar no analógico Ele vai... O analógico vai mexer Só que você não mexe com o dedo, tá? Ele vai mexer automático ali, sozinho Aqui, por exemplo, tropa Aqui sempre tem umas caixas de arma, ó Acho que os caras já pegou, né? Ali também, ó Tem outra caixa de arma Mas os caras já pegou também Mas aqui dá pra me mostrar pra vocês A dica, né, tropa? Não sei se vocês lembram Uma vez no vídeo que eu trouxe, né, tropa? Que eu tinha uma caixa de arma aqui Aí eu vim... Eu fui por lá, é... Por lá, né? Pra poder vir pegar a caixa de arma Quando eu vim pegar a outra Cheguei que o cara já tinha... O cara já estava aqui E já tinha pegado a caixa Por quê? Porque o cara usou essa estratégia aqui, tropa E aí depois que eu fui descobrir Como que é que pulava, né? Então aqui, meus novos costos Tá vendo? Se você apertar pra correr rápido aqui, ó Você não vai conseguir pular Jamais Você pode ficar aqui o resto da sua vida Você não vai conseguir Só que usando a estratégia Você vai conseguir, ó Tá vendo? Você pula normalmente Aí você vem aqui Pega essa caixa Vai ali, pega a outra E você pega primeiro do que o cara, né? Aí, ó Clicando pra ir correr Você não consegue pegar Você só aperta em cima do analógico Sem mexer com ele Você só aperta em cima E você aperta pra pular O seu personagem vai pular O mais alto possível, tá, tropa? O mais alto Mais alto do que o normal aí, né? E aqui você vem E pega essa caixa de arma aqui, ó É, já vem uma pistolinha À vez vem uma A12, né, tropa? Já vem a munição junto Roupa de osso Essas coisas Então você já começa O seu servidor aí Com a sua primeira arma, né, bem? Deixa eu só aumentar um pouquinho Tá bugando pra mim aqui, tropa? Eu tenho que mexer Nessa confuração Que eu fico puxando a tela pra baixo Toda hora Eu sempre procuro Ver se tem alguma configuração, né? Ver se tem como bloquear isso daí Eu acho que eu já tinha visto, na verdade Só que depois eu me perdi, né? Bom, a outra dica agora, galera É aqui em Bandit Camp, tá? Lembrando, galera Que são dicas pra início do servidor, tá, tropa? São as melhores dicas Pra início do servidor Aqui quando você chega, tropa Vamos supor que você chega aqui pelado Você acabou de entrar no servidor Você nasceu aqui perto de Bandit, ó Tá vendo? Sempre tem aquele cara aí de... De bazuca, né, tropa? O monstro granadeiro, né? Que ele fica te matando de bazuca E tem aquele outro de sniper, galera Tá vendo? Tá os dois ali me atirando, ó Então eu tenho uma caixa de arma lá E tem essa caixa de arma aqui, ó Essa caixa de suprimento, né? Que você não consegue pegar Você simplesmente não consegue pegar nenhum dos dois Por quê? Porque se você aparece a cara ali O monstro vai te matar Só que tem uma dica pra te chamar Pra você conseguir pegar Esse... Essa caixa de arma ali Primeiro que todo mundo Você conseguir só pegar A sua primeira arma ali Primeiro que todo mundo do servidor, tá? Aqui, Pertinosco, ó Deixa eu só ver se eu consigo Tem duas estratégias que você pode usar, tropa Você vai fazendo zigue-zague E tenta chegar aqui o mais rápido possível E aqui você fica na frente do monstro granadeiro Pra fazer de tudo Com aquele monstro do sniper Matar o cara que tá aqui de granada Ó lá, matou, tá vendo? O cara de sniper matou o outro Aí você vem aqui, quebra a caixa E volta Não pega a loot, tropa Depois você vai e pega um pouquinho de loot e volta Ele tem um tempo de recarregar, ó Tá vendo? Pronto, consegui pegar Lá onde eu tava, galera Aqui no cantinho da sala de... Da sala de cartão Sala de aula, ó Batinha, voltar pra escola, bem No cantinho da... Da sala de cartão também Dá pra você fazer a mesma coisa Só que fica mais longe aí Pra você enxergar um pouquinho pior, né? Um pouquinho mais ruim Bom, galera Aqui agora a outra dica Também pra início do servidor, tá, tropa? Quando você entra no servidor, galera O jogo pede pra você fazer Essa basezinha aqui Quebra cinco madeiras ali, né? Cinco árvores E aí você faz essas... Sete paredes, se não me engano Uma porta simples Aí você coloca quatro teto Esse tipo de coisa, né, tropa? Então eu vou fazer aqui Exatamente como o jogo pede, né? Fazendo conta que eu tô fazendo A missãozinha do jogo Aí, ó Literalmente eu tô fazendo A missão do jogo, né, tropa? Aí você coloca a cama no chão Você ganha o gabinete Aí coloca o gabinete, ó Aí coloca o material dentro do gabinete Aí você ganha dois cadeados Um cadeado você coloca na porta simples Vamos lá Colocar qualquer senha aqui Pronto Aí você vai ganhar Essa bancada de trabalho aqui, ó Mesa de esquema, né? É, bancada de trabalho mesmo Mesa de esquema é a outra Pronto Aí você vai ganhar Essas coisas aqui Esse material pra você fazer Uma pistola, né? Um revólver E aí uma camiseta e uma calça Equipou os dois Aí você vai ganhar Uma mesa de esquema Pronto Ó lá, ó Ganhou a mesa de esquema Agora com essa mesa de esquema, galera Lembrando, ó Porque eu tô no servidor mod Só que as peças aqui É como se fosse padrão, tá? Então vai dar 120 peças Só que eu vou quebrar essas coisas aqui Pronto Tá vendo que eu tô sem peça nenhuma Na mochila, né? Eu vou ganhar 120 peças, tropa Se eu tiver em servidor blood Ou servidor captura É, fúria, né? Quer dizer Em vez de 60 e 20 Vai ser 240 peças, tá? E com essas peças Tá bloqueada Você pode usar essas peças Pra você avançar a sua bancada Pra te ajudar Se você joga em 2, 3, 4 pessoas É, pegando 4 pessoas Já dá 480 peças Não me engano, né, tropa Vai dar umas 480 peças Se estiver jogando em squad, né? Então você pegando 4 pessoas ali, galera Rapidinho Você, é Tirando essas peças Que tá travada aqui, ó É muito fácil, galera Você pode usar ela pra poder Avançar a sua bancada, ó Tá vendo? Você não consegue usar Por quê? Porque tá bloqueado Tem como você desbloquear Na farmando rua Você vai conseguir achar esses Roupa de couro Roupa de osso As coisas que dá pra você aprender, tá? Olha lá Você coloca pra aprender E cancela Pronto, já desbloqueou as peças Tá vendo? Aí você faz isso com 4 pessoas Você já vai 3 pessoas, né? Que você fizer isso Já dá pra você intermediar a bancada Lembrando Isso é um servidor padrão, tá, galera? Você vai ganhar só 120 Se for um servidor blood Ou um servidor fúria Você nem precisa farmar a rua, tropa Você com 4 pessoas ali 3 pessoas Você consegue avançar a bancada Ou então até aprender A bomba óleo Com as peças que você ganha do jogo Você nem precisa farmar a peça O próprio jogo já te dá as peças Então você vai lá Só desbloqueia ela rapidinho E pronto Pratinovas Que você já consegue Avançar a sua bancada Estudar a bomba óleo Assim que você Entra no servidor, tropa É simplesmente um absurdo, galera Literalmente um absurdo mesmo Uma coisa sensacional, né? Você avançar a sua bancada Estudar a bomba óleo Somente com peça Que o próprio jogo te dá Sem você precisar De ficar farmando rua ali Igual um louco, né, bem? Ficar morrendo igual um louco E essa é sem dúvida Uma das melhores dicas Pra início do servidor Valeu!